Bom dia pessoal, aqui é o Poison Protein, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. Hoje pessoal, nós estamos com uma super dica pra você, nós vamos estar falando hoje sobre a estaquia da jaca. Mas Poison, a jaca, não sei, já falei de várias jacas gente, não é, essa é a mini jaca gente. Mini jaca Poison, que jaca é essa? Gente, essa jaca é uma jaca que ela é ideal pra vato. Ela não cresce muito a jaca, ela é uma fruta que ela fica pequena. E é ideal pra você cultivar em vaso, você vai ter, se você tiver uma árvore bem adubada, cuidada, você vai produzir no seu vaso até 3 jacas, 4, 5 jacas. Tá bom demais pra um pé de jaca plantado em vaso. É doce, suculento, essa espécie é da espécie dura. E é muito boa gente, pra nós fazermos doce, fazer o que você quiser. Tô com várias estacas ali enraizadas, quero tá passando pra você aí, o passo a passo, como você fazer e como você ter sucesso. Gostou do vídeo, quer aprender? Vem comigo, que hoje o vídeo é bom e nós temos muito o que aprender. Voltamos aqui gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos aí com essas 3 estacas da mini jaca. Essa jaca aqui gente, você pode tá aí produzindo ela em vaso, se você quiser essa jaca é ideal gente. Por quê? Porque essa jaca ela não cresce muito gente, ela é uma jaqueira que foi adaptada pro vaso. Eu não sei dizer que foi uma experiência que teve, eu sei dizer que aqui na minha região tem muita dessa jaca aí, dessa jaqueira. Vou tá botando aí e em vaso ela produz. Tá tentando botar umas fotos aí pra você estar vendo aí. E nós conseguimos enraizar todas elas aí ó, como vocês estão vendo. Estão todas enraizadas com o hormônio endobutílio. Esse hormônio gente, endobutílio, eu não vendo ele, mas tem outros amigos aí que tem pra vender, você pode tá aí perguntando a eles. E nós aqui só ensinamos, ano que vem nós já estamos com um projeto que nós vamos tá vendendo mudas, sementes, todo esse hormônio, tudo isso pra vocês aí. Eu vou tá contratando aí um secretário e um office boy, pra tá fazendo essas entregas pra vocês aí. Eu não preciso gente, desse dinheiro, eu não preciso, que eu já tenho minha renda, mas eu vou tá fazendo isso por vocês. Entendendo? Eu não vou cobrar caro, mas muda, vai ser barato. É, se você tiver disposto a pagar pelo correio, você paga o frete pelo correio, se você quiser pelo SEDEX, mas você paga pelo SEDEX. Mas isso é para o ano que vem gente, não é agora. Então, o que é que nós vamos fazer, para nós termos esse enraizamento aí. É, se você for olhar, está todo enraizado gente, aqui ó, ó, na emenda mesmo aqui ó, você tá vendo. Ó, você vai utilizar esse hormônio aqui ó, endobutílico, A e B, 6.000 BPM. Você pode tá utilizando 4.000 BPM também, que é muito forte. É, você pode tá adquirindo em vários locais aí, ou na internet, ou até no centro da cidade, você pode adquirir esse hormônio. E o que é que nós vamos fazer, para nós dar, é, procedência ao vídeo. Nós vamos pegar a estaca, que vocês estão vendo aqui, e nós vamos tá botando essa estaca gente, dentro do, do nosso hormônio aí, é, durante meia hora. Não pode passar de meia hora gente, por que não pode passar de meia hora? Porque senão seu estaca pode aparecer, e na terra ou na areia, tá entendendo? Todo dia eu tô aqui, falando, é, isso né? E, todo dia eu vou tá aqui, eu não me canso, e falar da natureza, eu não vou me cansar não, viu? Então, se você, é, gosta de poucas ideias com a natureza, aqui não é o seu lugar. Aqui é pra quem é viciado em plantação, quem é viciado, você está no local certo, aqui você vai ter vídeo todo dia. E depois de meia hora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa estaca, e nós vamos utilizar, ou areia, ou terra preta. E vamos enfiar a nossa estaca aqui, ó. Enfiar a sua estaca aí gente, acabou-se, você já tem sua muda, vem dizer, pronta. Você só vai ter que, aguar, todo dia. Sua muda vai ter que ficar sempre na parte da sombra, você não vai poder tá, é, deixando ela no sol. Porque, no sol vai matar, vai desingratar o galho. Você vai deixar aí, sempre na sombra. E o resultado vai ser, esse aqui, que nem vocês estão vendo. É, eu estava com, com as muda de, dessa jaca, com um metro, aproximadamente. E eu já fiz uns plantinhos no chão, gente. É, eu não plantei no vaso, porque eu não quis plantar no vaso, porque eu tava sem vaso no momento. É, eu não tinha um vaso de cinquenta litros, nem de cem litros, que é o ideal. Pra, é, uma frutífera pequeno porte, que é a jaca, né, jaca andando. É, então, eu não tô com nenhuma muda aqui pra mostrar a vocês, num vaso. Mas eu vou, já botei a foto no começo. E é isso aí gente, como vocês estão vendo, estão todas enraizadas. É, sem nenhum problema. Como vocês estão vendo. E é isso aí gente, o vídeo de hoje foi isso aí. Nós queremos estar só passando umas dicas aí, da mini jaca aí pra vocês aí, dura. Uma delícia, você fazer aí, várias guloseimas. E até pra você saborear mesmo, sem fazer nada. Então é isso aí, quem gostou, dá um joinha. É, se inscreve no canal, você que é novato, tá chegando agora no canal. Quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui no canal. Todo dia nós temos vídeos. É, não pode ser do seu interesse, todo dia, mas todo dia vai ter. Sempre vai ter, sempre da plantação do plantio. Então se você é viciado, seu lugar é aqui. Se inscreve nessa família. Nós já estamos a 14 mil pessoas no nosso grupo. Graças a Deus. E que Deus está abençoando a gente. E venha fazer parte dessa família. Então é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Com mais uma próxima notificação pra vocês. Fiquem com Deus. E tchau, tchau gente.